Sou da doutrina espírita há pouco tempo, tinha uma religião cega. Como faço para não magoar as pessoas da outra doutrina, sabendo do consolo desta maravilhosa doutrina? Mas você não precisa magoar as pessoas pelo fato de haver se tornado espírita. Nós nos tornamos espíritas para amar, para amar. Talvez você esteja dizendo isso porque as pessoas estão decepcionadas porque você está pensando de maneira diferente. Então, nessas horas, o que a gente pode fazer? Você não está impedido de ir no templo religioso que os seus familiares iam. Se você quiser ir, vá, participe. Não faz sentido nós fragmentarmos uma relação familiar pelas nossas crenças pessoais. A gente tem as nossas convicções, participa do culto dos outros, não agride o pensamento que os outros possuem. Não faz sentido agora que nós possuímos um conhecimento espírita, nós partirmos para termos uma conduta de ridicularizar ou de criticar aquilo que os outros nossos entes queridos pensam. Se você achar que é conveniente, vá para o culto dos seus entes queridos, dos seus amores, vá de braço dado, curta, sinta, não se mostre crítico, azedo daquilo que acontece lá. Você tem as suas convicções pessoais e com doçura pode dizer que já pensei assim, mas hoje penso dessa forma. E não use jamais o conhecimento que o Espiritismo lhe ofereceu como se ele fosse um ácido para você desconstruir as relações de afeto que os nossos lares precisam ter. Obrigado. Obrigado. Obrigado.